Pessoal da série Rolandenses Famosos, vamos mostrar pra vocês hoje o quebra-cama, José Honorato. Ele vende sorvetes e o quebra-cama dele é o amendoim, né? Como é que é essa história do quebra-cama? É por causa do amendoim? É por causa do amendoim. Eles falam que quebra-cama, né? É. Falam, né? É, quebra-cama. José quebra-cama, quebra-cama. E lá no nacional, no futebol, você chegava lá com um saco de amendoim e você falava, como é que você falava? Olha o quebra-cama, o quebra-cama do tio, né? E aí ficou, né? Todo mundo chama você de quebra-cama. Quebra-cama, quebra-cama do tio. O quebra-cama, tempo bom aquele, né? Aquele é tempo bom, tempo que não volta mais, né? A gente gostava, né? Nós gostávamos, né? O nacional tinha um futebolão, tinha aquele nacional, né? Hoje em dia não tem mais, né? Quando tinha futebol, era bom, né? Era bom, né? Era bom. Era um domingo agradável. Dura quando eu perdia, né? A gente ficava triste, mas... Mas quando eu ganhava também... Era só alegria. A cerveja descia mais gelada, né? Gelada, eu vendia à vontade, amendoim. E você filmou pra mim uma vez, conta aí, como é que foi? Já, já. Mas conta a história que eu quero ver você contar. Uma vez o Farina, mas conta. É, uma vez eu... Farina? Fizemos um... Não, o Farina chegou pra mim, como é que foi? É, o Farina chegou pra mim e falou, nós, né? Fazer um... Não, eu te dei um dinheirinho pra você filmar, né? Deu, 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 deu. Então conta, como é que foi? Aí foi muito bom. Lá na Socovia de Rolândia, lembra? Não, não é, não é isso. Aquele dia que você filmou a torcida do Nacional. Ah, tá, tá. Conta aí, como é que foi? Ah, foi, é. Como é que foi? É, foi gostoso. Aquele dia que você... Você filmou toda a torcida pra mim, né? Toda a torcida pra você, é. É que eu estava com vergonha de filmar toda a torcida. Aí eu falei assim, quer pra cama? Te dou dezão, na época, acho que foi dez. Dez. Te dou dezão pra você pegar essa câmera e sair filmando a torcida. Aí você começou a filmar um por um, né? Teve uns que riram, brincaram, outros ficaram até meio preocupados, né? Meio preocupado, né? Mas esse vídeo é famoso. É famoso, é. Chama Torcida do Nacional, Rolândia. É, Torcida do Nacional. Ele é teu, você filmou. Graças a Deus. Você lembra? Eu lembro, lembro, lembro. Tempo bom, né? Era um tempo muito bom na época de lá. Muito bom. O quebra-cama, e como é que você está de saúde? Você teve um perrengue uma vez, né? Tive, tive. O que é que você teve uma vez? Tive uns tempos bem. Fiquei uns quarenta dias, até internado lá, não era bonga. Mas graças a Deus... E o que era o problema na época? É, eu dei perfura... É, perfura... Eu fiz a operação do intestino. Deu perfuração no intestino. Sim, mas agora tá bom. Agora tô bom, graças a Deus, pá. Tô inteiro, inteiro. E anda o dia inteiro, quebra-cama. O dia inteiro. Pedala. Faça as indústrias inteirinhas. E o coração, o pulmão, tá bom? Tá bom. Tá resistindo bem? Tá resistindo. Chega em casa, se alimenta... Aí, beleza. Vai dormir, dorme bem? Dorme bem, graças a Deus. Que idade você tem? 74. 74. Tô 18 de 5 de 48. Trabalhando, vendendo, produzindo. E o amendoim, você que torra? Eu mesmo que torra. Famoso o amendoim teu, né? Famoso, é. Todo mundo adora. Eu acabei... Tô uma busca até em casa, meu Deus. É o famoso quebra-cama. Famoso quebra-cama. Aí, eu vou ficar ali, você sai pedalando e... Já tá. E fala assim, tchau, Farina. Não esquece, quebra-cama. Vai lá. Vem, pode vir. Ô, deixa eu tirar o boneco aqui. Vai, pode passar. Vou dar uma mãozinha aí, tá? Espera aí, ele vai sair. Vem, vem, quebra-cama. Espera um pouquinho. Vai, vem, quebra-cama. Já tá saindo. Vem, vem. Tchau, quebra-cama. Tchau, quebra-cama. Adeu, vai. Sucesso pra você. Tchau. Esse é o famoso quebra-cama. Olha aí, ó. Ele é um dos mais famosos de Holândia. E ele tá na série aí. Famosos de Holândia. Aí, Natal. Olha outro famoso lá. Que lá também é famoso. Zagueiro. Natal. Eu tava mostrando os famosos de Holândia e aí chegou você. E daí? Tá jogando bola ainda ou não? Não, já encerrei a carreira. Não, mas brinca. Ah, tô brincando devagarzinho. Não, mas tá brincando. Tô brincando. Todo sábado, como é que é? Não. Domingo de manhã, mas isso não é frequência, não. Legal, Natal. Não, mas tá bom. Tá bom. O importante é não parar, né? Pra quem não sabe, o Natal é um dos mais famosos zagueiros de Holândia dos anos 80, 90. Isso. Até que ano você jogou? Até 96. Rapaz, jogou com o Farinão. Jogou com o Tonhão. Tonhão. Aurinho. Lembra do Aurinho? Aurinho. Você jogou com o Aurinho também? Joguei com o Aurinho. Você dividiu a zaga com todos os melhores zagueiros de Holândia, né? Com certeza. Todos, né? Com certeza. Mais algum que eu esqueci aí? Ah, tem vários, né? Tem Didi, tem Zé Coco. Na zaga? Não. Não, eu falo dos zagueiros, esses aí, né? Os zagueiros foram esses aí. E o Mané Galinha? O Mané Galinha era um montérico. Era um amigo do futebol. Saudade, né? Ah, muita saudade. O Mané deixou muita saudade no futebol. Ele deu a vida pro futebol, né? Ah, o Mané, a vida dele era dedicado ao futebol. Se não fosse futebol, ele tinha ido mais tempo. A alegria dele era estar rodeando o campo, né? A alegria dele era o campo, que bom. Dirigindo o time do café, né? Dirigindo o time do café, né? Você jogou com quem? Joguei. Com o Farinão. Muito tempo. O nosso primo, o Farinão, né? E o Monte, né? Um monte, um monte de gente. O João Seco. Foi bom. Todos, né? Foi bom. Sempre foi bom demais. Nós tivemos uma coleção de craques naquela época, né? Coleção, né? Ah, naquela época em Holândia fazia aí dois, três times aí imatível. Podia tocar o Nacional tranquilidade, né? Tranquilo. Aqui naquela época o futebol moderno era competitivo, né? Tinha muitos craques. Até os reservas eram ótimos, né? Com certeza. Era outro time. Então, meu Deus do céu. Natal. Natal. Deu um branco. Natal, foi um prazer te ver, hein? Igualmente. Deus abençoe. Sucesso. Você também. Tudo de bom. Esse também é famoso. Natal, zagueiro.